Ai meu Deus do céu, que bruxa... Olha como é que eu ando com fone, é desse jeito, se não for pra andar assim eu nem quero. E aí gente, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Como vocês viram aí embaixo eu vou gravar... Deixa eu ir a gente me olhando. Como vocês viram aí embaixo eu vou gravar uma rotina depois da escola. E é isso, espero muito que vocês gostem. Estou doente, minha voz tá horrível, eu sei. Mas eu vou melhorar, se Deus quiser, né? Calma, eu vou gravar pro canal, calma. Olha lá gente, está aqui em Portugal. Tchau, beijinho. Enfim, agora eu vou almoçar, vou mostrar pra vocês também. E depois que eu almoçar eu vou ir pra biblioteca porque eu tenho trabalho pra fazer. Porque eu só tenho isso pra fazer, incrível. Eu fiz trabalho ontem, passei o dia inteiro fazendo trabalho, a tarde inteira. E vou fazer hoje também e eu vou mostrar pra vocês também tudo que eu vou fazer nessa tarde. É o quê? O povo gosta de ver realidade, mas aqui nessa casa é tudo fora da realidade. Então, gente, vou fazer um desabafo, que agora é o momento desabafo, entendeu? Acabei de... Acabei de almoçar, já escovei os dentes, como vocês viram. E agora vai ser o momento desabafo, que eu vou contar o meu dia pra vocês. Por quê? Porque a gente já é ritmo, né? Vocês são meus amigos, então vou contar como é que foi. Queria dizer que eu estou muito, muito cansada. Por quê? Hoje eu tive vai e vem na educação física. E pra quem não sabe, vai e vem eu tenho que ficar correndo de um lado pro outro. Tipo umas 60 vezes, por aí. Pra poder ter uma nota boa. Só que sou eu, meu anjo. Vocês acham que eu vou ficar correndo pra lá e pra cá 60 vezes? Não vou. Aí fui tentar de correr. O que aconteceu com a lindona? Exatamente. Machuquei o pé. Tive que pegar gelo. Quer dizer, a Yara pegou pra mim. Beijo, Yara. Muito obrigada. E tive que pôr gelo e tal, mas já tá melhor. Foi só... Na verdade foi só um draminha, né? Que eu fiz. Eu tô esperando a Lúcia, que é a minha amiga. Porque a gente vai fazer um trabalho em dupla. Então eu tô esperando ela terminar de almoçar. Colocar aqui, porque eu não vou ficar segurando esse negócio aqui. Porque o meu pé já tá machucado. Isso. Cai. Cai que eu gosto. Nossa. Que isso? Gente, sério. Eu não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Eu não sei se é o cansaço, se é o sono. Porque eu tô fazendo piada de tudo, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Sabe quando você rir à toa? Então, qualquer coisa você dá risada? Então. Na verdade, eu já sou assim no normal, né? Imagine no estado que eu tô hoje. Gente, eu tenho tanto trabalho pra fazer. Na verdade, tipo, não é tanto trabalho pra fazer. É que... Não é tanto mesmo. Não sei por que eu tô falando isso. E aí eu tenho, tipo, sabe, me organizar muito, muito bem mesmo. Vão estar de zero de fazer esse trabalho, de ir pra escola, de estudar. Meu Deus, tomara que minha mãe não veja esse vídeo. Thanks, mãe. Olha, lindinha. Tá me gravando? Eu também tô te gravando. Vai ficar nessa agora. Vamos. 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 Oi, meninas. Tudo bom com vocês? Eu batido lá, não sei. Como é que vocês estão? Eu estou ótima. Encontrando... Encontrando mais amigas. Eu sou linda. Eu sou linda. Eu sou linda. Estamos saindo da biblioteca. Ela tá falando o telefone com os pais dela. Eu vou ir pra casa agora. Vou ver se eu faço um bolo, sei lá, alguma coisa pra comer. Porque amanhã... Não dá pra ir provar. E aí amanhã eu vou pegar um pedaço pra Lúcia poder provar. Então é isso. Quando chegar lá... Tô com vergonha. Por quê? Porque eu tô falando, né? Ah, então. Mas ninguém tá a ver. Quando chegar em casa eu mostro mais pra vocês. Né, Lúcia? Uhum. Como é que tá o seu café? Ó, tem um café. Um café. Um café. Um café. Então, gente. Cheguei em casa agora. Vou fazer um bolo junto com a minha mãe. Vou mostrar pra vocês também, óbvio. Olá! Meu irmão chegou da escola. Como foi o seu dia hoje? Foi legal. O que você fez de bom? Eu trabalhei e também comi meu lanche. É, e também inscreva no canal. Então, gente. Eu e a minha mãe, que é essa daqui. Oi. Nós vamos fazer um bolo de laranja. Sem batedeira, sem liquidificador. Sem nada. Tipo, totalmente vai fazer tudo. A gente vai bater tudo na mão, porque ainda não temos liquidificador e nem batedeira. Então... Pelo menos a última vez que a gente fez, deu certo, né? É. Agora se vai dar certo. Ficou muito bom. Dessa vez vai ser certo também, porque eu estou participando. Ah. Agora se vai dar certo dessa vez, vamos ver. Então vamos aquecer o forno aqui. O que é isso? Então, gente, essa foi a minha rotina da tarde depois da escola. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso também gravar outro tipo de rotina, como a rotina da noite. Então é só comentar aqui embaixo e dar like nesse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que é muito importante. De me seguir nas minhas redes sociais, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!